Esse daqui é o Google Cardboard, ele tem estrutura feita de papelão Esse daqui é um celular normal com sensor de bússola E ele precisa disso pra você utilizar, virar, olhar em volta Ele utiliza duas partes iguais Só que acontece, pra você ver em 3D, teria que aparecer na lente biconvexa Então você coloca aqui e aparece uma realidade virtual Você vai pra outro mundo Você vai pra outro mundo, o que que acontece? Isso daqui vai ser bem utilizado na área da educação, por quê? Você pode desenvolver aplicativos pra uma aula de geografia Você pode pros Estados Unidos pra segunda guerra mundial Você pode pra uma aula de ciência, pra dentro do corpo humano Ou então até mesmo pra geografia Geografia você pode ir pra lua, pesquisar coisas Isso daqui vai ser um tipo de viagem sem você sair do lugar Você pode caminhar, isso daqui vai ficar perfeitamente Tudo por conta da acidente biconvexa e dos imãs de neodímio e de ferrite Você pode ir pra lua, pesquisar coisas Você pode ir pra lua, pesquisar coisas